Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 12 de março e nós estamos aqui já quase na reta final da novena dos três meses com São José. Que São José nos abençoe e nos proteja e nos alcance muitas graças através desta novena. Iniciemos o dia 12 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Salmo 115, 6 Mais uma vez, enquanto dormia, o anjo do Senhor novamente me apareceu. Assim como fez tantas outras vezes. Ele anunciou que minha missão terrena havia chegado ao fim e que em breve eu partiria. Apesar desse tipo de anúncio deixar qualquer um desconcertado, eu senti a serenidade da presença de Deus. Ao acordar, repensei toda a minha vida e fui grato por ter vivido tudo o que vivi. Pensar na morte, ainda mais sabendo que ela está próxima, pode tirar qualquer um do eixo. Mas comigo foi diferente, pois meus olhos não viram o que viram para que o sono da morte me fizesse esquecer. A morte é um mistério, mas quando a vida é vivida em Deus, não há razão para temer. A providência divina não seria divina se nossa vida terminasse com o nosso último suspiro. Eu acreditava em algo que ainda não sabia plenamente o que era. Mas meu coração sinaliza que o fim não seria o fim. O anjo disse que minha missão terrena terminou, mas não disse que minha missão havia chegado ao fim. Reflexão Não pense no pouco tempo que ainda lhe falta. Pense nos minutos de vida intensa que você ainda pode viver. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e velhe por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembra-me agora dos membros da minha família. Diga aí no teu coração ou em voz alta o nome das pessoas da tua família, aqueles pelos quais você está aqui também rezando esta novembra. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você, meus irmãos, minhas irmãs que vieram, vocês que vieram aqui rezar conosco esta novena. Peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo. Peço que você compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esta lindíssima oração. E peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.